Viva a Madeline Vamos brincar Ela é Madeline Vamos encontrar Viva a Madeline Vamos brincar Numa velha casa em Paris Coberta por uma videira Moravam doze menininhas Que andavam sempre em fileira A menor delas era Madeline Embora estudassem todos os dias E tentassem aprender a ler os mapas Sobre países lindos De uma beleza indescritível O ar da primavera Causava nas meninas um sono irresistível Qual é o maior país da Ásia? Madeline? Ah, Tóquio? Oh, Madeline Tóquio não é um país É uma cidade do Japão A senhorita Clavel temia Que as meninas não estivessem preparadas E que todas por Lorde Coassan Fossem reprovadas Mademoiselle Com certeza uma de vocês pode me dizer Qual é a cidade capital da Itália? Londres? Ah, Estocolmo? Constantinopla? Errado, errado, errado É Roma Talvez vocês saibam alguma coisa Sobre a sua própria cidade Onde está sepultado o grande líder Napoleão Bonaparte Na Torre Eiffel? No Arco do Triunfo? Eu sei No Museu do Louvo Mil vezes errado A resposta certa é Les Invalides Ele as estimulou Elogiou Incentivou Mas mesmo assim Nenhuma resposta Alguém acertou Nenhuma de vocês Sabe a resposta? Nenhuma Ah, Senhorita Clavel Se as suas alunas Não melhorarem Eu vou ter de comunicar Para a Junta Diretora A Senhorita entendeu? Oui, oui Mais enfant Vocês precisam estudar Muito História E Geografia Mas é tão difícil Eu sei que é muito difícil Estudar num dia tão bonito Mas é a coisa certa a fazer E nós devemos fazer sempre a coisa certa Então as meninas tentaram Tentaram e tentaram Mas todos os esforços não adiantaram Pepito? Ahn? O quê? Quisquecer O que foi, Madaline? Ah, na janela É o Pepito Pepito Pepito, tome cuidado Por favor Desça já daí Pepito apareceu na sala de aula aquele dia Trazendo uma novidade que ninguém mais sabia O falador está organizando uma caça ao tesouro A primeira pista do concurso está no jornal É, vamos usar o tesouro O tesouro Quer resolver as charadas primeiro E ganhar um baú cheio de dinheiro É, o jornal estava financiando uma caça ao tesouro E para o ganhador do concurso Um baú de dinheiro e moedas de ouro Mil francos Ulalá, mil francos E o vencedor vai ter a sua foto na primeira página do jornal Ah, a primeira página Mas você é rico, Pepito Para que você quer mais dinheiro? Assim eu posso comprar esse pequeno iate que tem um motor de verdade O dinheiro não é importante para mim Isso é muito sábio, Daniele Eu só quero ser famosa Dinheiro e fama não são as coisas mais importantes do mundo, mesenfant Me deixe ver, Pepito Então, mesenfant, vamos virar caçadores de tesouros? Com a classe dispensada, as meninas estavam animadas Poderiam caçar o tesouro como um conto de fadas Dinheiro e fama era o que tinham em mente Mas a senhorita Clavel pensava em algo diferente Meu i Isso é perfeito Saíram de casa andando sempre em fileira Com aquela pressa que já era costumeira Espera, aonde a gente está indo? Qual é a primeira pista? Você terá que usar casaco e chapéu Enquanto está comprando isso ou aquilo O que significa? Péter Talvez A primeira pista levava até Leal O mercado mais movimentado de todos Deve ser isso mesmo E todo mundo está usando casaco e chapéu Porque está do lado de fora Mas onde está a próxima pista? Shhh Existiam outros caçadores de tesouro procurando Do mais rico Ao mais pobre Oh, excuse-moi, madame Eles procuraram a pista por todo o mercado Até que Pepito viu um papel que estava ali pregado Está aqui a pista Aqui diz A próxima pista na sua caça ao tesouro Lhe espera onde o grande líder descansa Eu sei, é a casa do presidente É onde ele dorme Mas aqui diz descansa e não dorme Vocês podem pensar em um outro grande líder? Eu sei É o imperador Napoleão Os caçadores do tesouro saíram correndo como um furacão Deixando no mercado uma enorme confusão Oh não, que horror Os vendedores resmungaram e reclamaram Mas minha barraca estava inteirinha O que eu vou fazer agora? Prejuízo e agora? Esse foi um acidente A gente tem que limpar essa terrível bagunça, mes Ami Agora a gente nunca vai chegar ao tesouro primeiro Madeleine tem razão Essa é a coisa certa a fazer Vamos agitar Todos limparam juntos aquela grande confusão E foram direto para a tumba de Napoleão Senhorita Clavel, onde fica a tumba de Napoleão? Veja você mesmo, Amapeti Montparnasse, Moulin Rouge Até aqui, Les Invalides Tumba de Napoleão E o que é que vocês estão esperando? Rápido! Olha! A tumba do grande Napoleão Olha! A pista! A gente ainda pode vencer A pista! É, a pista é mesmo Socorro! Me ajudem alguém! Socorro! Tem alguém com problemas Nós temos que ajudar Não, agora a gente nunca vai vencer Enquanto os caçadores saíam em disparada Madeleine ajudou a garotinha que estava desesperada O que houve? O que houve? O bracelete caiu lá embaixo E eu não posso ir embora sem ele Foi Maga Ramé que me deu Você não vai embora sem ele Nós vamos ajudar você Eu gostaria que você me ajudasse a encontrar o tesouro Um pedaço de barbante Um pedaço de barbante Um chiclete Oh, chiclete? Goma de mascar Madeleine, você sabe as regras Mas, só dessa vez Madeleine sabia exatamente do que ia precisar Um pedaço de barbante e uma goma de mascar Meu bracelete Você conseguiu pegar pra mim? Sem problema Não foi nada Oh, obrigada Madeleine recuperou o bracelete perdido E agora foi em busca do tesouro escondido A próxima pista, o que ela diz? Aqui diz Uma ovelha não é uma cabra E um arco não é um barco Não existem cabras em Paris Não existem ovelhas em Paris Também não existe arco em Paris Ah, exceto o arco do triunfo Olha, nós estamos na frente Na frente Então correram como nunca imaginaram Mas no arco do triunfo, tarde eles chegaram Saiam, saiam, saiam No caminho Nós ficamos pra trás Talvez eles encontrem a resposta errada pra pista Atender, está ali Bueno Bueno Aqui diz Não pergunte como, não pergunte por quê Só se prepare pra subir bem alto Só pode ser a Torre Eiffel Mas a gente nunca vai alcançar os outros caçadores de tesouro A menos que a gente ache um atalho Senhorita Clavel, precisamos de um mapa Pensei que nunca fosse pedir, Mapetite Madeline A Paris, o Lá Lá A Paris, o Lá 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 A Paris, o Lá Lá Sou feliz, amo Paris Gosto de cantar Gosto de cantar em Paris E a Torre Eiffel visitar Mas é bom saber Quem quiser conhecer Lá em cima não pode brincar Não, não Lá em cima não pode brincar Gosto de cantar em Paris Em Paris Passear no Champs-Élysées Ler o jornal Curtir o visual Ou comer um enorme soufflé Ou dar Ou comer um enorme soufflé A Paris, o Lá Lá 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 Sou feliz, amo Paris Gosto de cantar sim Em Paris Ao longo do Sena passear É tudo assim Um sonho sem fim Que pra sempre você vai lembrar Oui, oui Que pra sempre você vai lembrar 1, 2, 3 A Paris, o Lá Lá 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 Sou feliz, amo Paris Subiram correndo todos os degraus sem pestanejar E lá em cima da torre, Madeleine foi a primeira a chegar Dessa vez nós encontramos a pista primeiro Escutem! Descubra esta pista e você não vai falhar O concurso termina quando você navegar Voilá, a pista está ali Para os meus filhos Ai, a pista O gato! Lá em cima na torre, que era o símbolo de Paris Havia um pequeno e lindo gato que estava por um tris Olha que gatinho lindo, ele deve ter um dono Rápido, vamo-nos! Vamos logo! Você já sabe a resposta? Sim, sim! É um barco! Vamos para o rio Sena, agora! Vamos para o rio Sena! Tanto trabalho para vencer! Se pelo menos achássemos um atalho! E no caminho podemos encontrar o dono desse gatinho Ai, ai, ai! Eu devia saber! É só o que é certo! Mas por que é que sempre que você faz alguma coisa que é certa A gente sempre fica para trás? Vá, Pepito! Madeline encontrou a dona do gato perdido E continuou seguindo as pistas do tesouro escondido Ainda podemos vencer os outros Eu acho que agora é tarde demais Já perdemos! Depressa! Depressa! Eu sinto muito, Pepito Enquanto isso, o Lord Khoa-san apareceu de surpresa E descobriu que não havia ninguém estudando história francesa Olá! Olá! Mas onde será que elas estão? Deviam estar estudando! O rio mais longo do mundo é... O Oceano Pacífico! Mas não é nenhum rio! Lord Khoa-san ficou tão aborrecido Que resolveu despedir a Srta. Clavel pelo acontecido Eu vou comunicar à diretoria imediatamente A Srta. Clavel tem de ser despedida! Peppito e as meninas correram para o rio Senna Mas chegaram tarde de novo, o que era uma pena Descubra a resposta e não falhará O concurso terminará quando você navegar Não olhem agora, a gente acabou de perder Que pena! Talvez, mas esses não são os únicos barcos de Paris E aquele barco que você queria? O barco de brinquedo? Sim! Existem outros barcos e outros lugares para navegar Não temos tempo a perder! Vamos seguir o nosso mapa! Não tem tesouro nenhum aqui! Sigam aquelas crianças! Eu tenho que alimentar meus filhos! Seu duple, faça com que eu ganhe! Então continuaram sem nenhuma hesitação Para os jardins de Tulleri, sua nova direção Vamos, Perpito! Mas havia uma complicação Oh tesouro! Cuidado, meu barco! Meu barco! Socorro! Perpito! Mamãe! Está ali! Onde está? Está ali! Está ali! É a única chance que tenho de ajudar meus filhos, por favor! Você quer um tesouro para os seus filhos? Bom, pode pegar, é todo seu A vencedora do concurso ficou muito contente Mas Madeleine e Pepito ficaram decepcionados Mas todos fizeram a coisa certa Nós perdemos o concurso Ah, mas encontramos um ao outro Madame do Bois, vencedora semana passada do concurso de caça ao tesouro Alugou uma casa no campo para ela e seus filhos morarem Recentemente a sua família tinha sido despejada e estava morando no parque Fizemos a coisa certa Oui, a coisa certa Attention, s'il vous plaît Lord Croissant vai testar vocês Fazendo perguntas sobre história e geografia Olhando para as meninas com uma cara de dar medo Queria substituir a senhorita Clavel, isso não era segredo Muito bem, nós vamos começar Construída para a exposição de 1889 foi... A Torre Eiffel E o Arco do Triunfo foi planejado por... Napoleão Ah, e em qual museu a Mona Lisa se encontra? No Novo Meus parabéns, Mepetit Bom, eu tenho que dizer que estou muito satisfeito Todas vocês sabem a história e geografia de Paris E temos que agradecer a maravilhosa professora de vocês Obrigada, senhorita Clavel Eu que agradeço, minhas meninas E como prêmio para vocês todas Eu gostaria de levá-las a uma matinê de cinema Tudo sweet Oba! Eu também? Claro, Pepito Você também? Olê! O jornal de Paris, o Falador, organizou um concurso de caça ao tesouro na semana passada Madame Dubois foi a feliz ganhadora do concurso Mas a verdadeira vencedora foi essa jovem senhorita e suas amigas Essas alunas da senhorita Clavel poderiam ter ganho dinheiro se não estivessem tão ocupadas ajudando as pessoas por toda Paris Essas crianças de bom coração são o verdadeiro tesouro de Paris É muito melhor do que ter a foto da gente no jornal Sim, nós somos famosos Porque ajudaram as pessoas pelo caminho Madeleine e as meninas eram estrelas tratadas com muito carinho Elas saíram do cinema andando em fileira E voltaram para a velha casa coberta por uma videira A mais orgulhosa de todas era Madeleine Elas escovaram os dentes E foram para a cama As imagens de Paris surgiam em suas mentes Elas adoraram cada rua, cada parque, cada loja visitada A cidade mais bonita do mundo também era a mais amada Foi o que aconteceu Só isso, mais nada O nosso show acabou Foi bom te encontrar Até mais ver Em francês Au revoir Tchau Tchau Tchau